O trabalho é a atividade humana, essencialmente humana, que produz a condição de humanidade, que nos diferencia dos outros seres. É a atividade intencional dirigida a um determinado fim. Através dessa atividade, os seres humanos transformam a natureza e vão produzindo a sua própria condição. Dentro desse aspecto, é preciso ver como o trabalho se desenvolve nos dias de hoje. Esse trabalho que nos construiu como seres humanos, que continua construindo, nós sabemos que ele hoje se dá em relações bastante duras. Nós temos que falar aí das relações capitalistas de produção, ou seja, que todos os trabalhadores trabalham, de fato acordam e saem todo dia para trabalhar, vão a algum lugar, a algum determinado processo de trabalho para produzir alguma coisa, sejam os óculos, sejam aulas, sejam cuidados de saúde, enfim. E nesses trabalhos, nesses processos de trabalho, essas pessoas permanecem praticamente grande parte da sua existência. Então nós podemos dizer que os processos de trabalho que adoecem são todos aqueles que não permitem aos trabalhadores ter como retorno desse trabalho as condições, melhor falando, a remuneração, porque é por essa via que nós podemos ter acesso a tudo que nos é importante e fundamental para que existamos como seres humanos. Então eu acho que essa é uma resposta de ordem geral que já nos coloca aí num panorama bastante complicado. que já cuidar da saúde de outros seres humanos implica numa entrega comprometedora daquele que cuida, ou seja, ele tem que estar bastante qualificado para fazer esse trabalho, como todos os processos de trabalho, mas esse particularmente porque ele exige uma disponibilidade do ponto de vista das, vamos dizer assim, das qualidades humanas que outros trabalhos exigem menos. Eu diria, o trabalho na assistência à saúde, agora estou falando um pouquinho mais na assistência à doença, mas depois falaria da saúde, exige uma disponibilidade muito grande para a paciência, uma disponibilidade muito grande para a atenção, uma disponibilidade muito grande para as diferenças que existem entre as pessoas, uma capacidade de observação e de respeito à história de cada um, porque as pessoas adoecem, mas não deixam de ser quem são. Então, esse empenho permanente, ao longo de uma jornada de trabalho, ele é muito, bastante suficiente para esgotar aquele que cuida, todos os profissionais de saúde, no caso, que estão envolvidos nessa, especialmente se para esse tipo de trabalho não são dadas as condições, que seriam as condições que tornariam esse trabalho realizável, acontento. Então, aí estou me referindo, por exemplo, a um número suficiente de profissionais que estejam envolvidos nesse processo de cuidado, as próprias condições materiais, espaço físico, os materiais que se utilizam. Se isso não está disponível em quantidade, de qualidade suficiente, isso vai redundar imediatamente no desgaste e no agravamento da saúde daquele que cuida. Existe uma política pública de saúde do trabalhador, mas eu acho que mais do que falar dessa política ou dessas políticas particulares, importa falar de uma forma mais geral sobre essa questão. Com a instituição do SUS, houve no Brasil um grande ganho em relação ao cuidado à saúde do trabalhador. Até então, predominavam no Brasil ações presididas pela lógica da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, que são formas de pensar o cuidado ao seu trabalhador, elaboradas e que respondem aos interesses do capital, do empregador. Fundamentalmente, a prevenção do adoecimento pelo trabalho e a promoção da saúde do trabalhador precisam superar a lógica tradicional de prevenção e de promoção da saúde, que localizam na atitude do indivíduo o enfrentamento das condições de adoecimento. É preciso fazer uma prevenção e uma promoção profunda da saúde. Isso implica em considerar não só as atitudes individuais que se dão dentro de limites impostos pelo processo de trabalho, como já mencionei, o processo de trabalho está organizado para extrair ao máximo do trabalhador, produzir o máximo de mais-valia e não tem como prioridade potencializar a saúde do trabalhador, ou proteger a sua saúde. Então, para além da atitude do indivíduo, é preciso mexer nessas condições particulares de existência, em especial no trabalho. O processo de produção tem que ser mexido. Se ele está organizado para explorar ao máximo o trabalhador e tudo mais está subordinado a isso, é nisso que tem que se mexer. E tem que ser um processo que possibilite a plena manifestação ou plena realização e desenvolvimento desse ser humano, cuidando para que a sua saúde não seja atingida pelas características do próprio trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.